Música Durante a nossa viagem para Cancún, a gente resolveu alugar um carro para conhecer Tulum, que é uma cidade que fica aproximadamente 2 horas de Cancún. A gente alugou o carro pela Álamo, foi super tranquilo e rapidinho a gente já chegou em Tulum. Música Acabamos de chegar aqui em Tulum e a nossa primeira parada vão ser as ruínas de Tulum, que são com certeza os atrativos mais famosos aqui da região. E a gente está por conta própria, a gente alugou um carro lá em Cancún, a gente veio dirigindo até mais ou menos 1 hora e meia de viagem, foi super tranquilo e a gente já chegou aqui em Tulum. E aí, quando você vai chegando aqui no estacionamento das ruínas de Tulum, vão ter várias pessoas tentando parar o carro, te chamar, justamente para vender ingressos clandestinos e estacionamentos não autorizados. Então você ignora tudo isso, você vai reto e você vai achar o estacionamento oficial das ruínas, que é onde a gente está estacionado. E aí custa 150 pesos. Pegando aqui, gente, vocês têm que andar bastante para conseguir os tickets. Tem outros lugares que parecem que você é a bilheteria, mas você vai indo, seguindo as placas de bilheteria para você ir para o lugar certo. Você passa por um monte de loja, por um monte de restaurante até chegar. Não é tão pertinho do estacionamento, sabe? A fila para comprar o ticket aqui das ruínas de Tulum, olha isso. Tem que chegar cedo porque aqui a fila é surreal. É, gente, a realidade no México é isso aqui, olha. Minha nossa senhora. Entramos aqui na zona arqueológica de Tulum e aqui a gente descobre que, na verdade, esse ticket que a gente comprou na entrada e que custou 60 pesos, ele é só para você entrar nessa área. Então se você quiser visitar as ruínas, que é o que todo mundo vem para fazer aqui, você tem que pagar mais um bilhete que custa 95 pesos por pessoa ou 6 dólares. E aí aqui não aceita cartão, só aceita dinheiro em peso mexicano e se você for pagar em dólar, só notas pequenas porque eles não têm muito troco. Isso é uma coisa que eu não vi ninguém avisando, mas é muito importante porque a gente chegou aqui e a gente quase não entrou porque a gente não tinha esse dinheiro. E outra, ali tem tudo dizendo que aceita ou visa, mas aí eles sempre alegam que o sistema está fora e isso não é a primeira vez que acontece, então acho que já é uma prática comum por aqui. E aí ele falou que até tem caixa eletrônico, mas é lá na entrada. A gente já caminhou um bocado para chegar até aqui e aí você teria que pegar toda a fila de novo. Então o ideal para você vir para cá é você já ter os pesos mexicanos ou o dólar ali próximo que você vai precisar para você poder entrar. Aqui dentro eles vendem, claro, a água por 40 pesos, geladinha, mas você entrar com a sua não pode. Mas pelo que eu vi, é garrafa de plástico que eles implicam porque tem um monte de gente com outras garrafas aqui que estão entrando. Então acho que é garrafa de plástico que é o problema. Acabamos aqui entrar nas ruínas de Tulum. Já dá para perceber que o espaço é gigantesco, mas tem várias placas explicando tudo o que a gente está vendo. Então dá para você fazer a visita sem guia tranquilamente. E eu estou achando a experiência de visitar essas ruínas aqui ainda melhor que o Chichinitza. Claro, não tem a grandiosidade, não é a maravilha do mundo como lá, mas aqui é legal porque as ruínas elas ficam na beira do mar, então tem uma brisa, você não fica com tanto calor assim. E tem muito mais coisa para você ver, tem muitas mais construções, então realmente vale super a pena de você incluir um roteiro aqui quando você estiver pela região de Cancun e Tulum. Realmente muito legal, muito diferente. É uma visita que vale a pena. Estamos agora numa trilha que tem aqui dentro, que assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar, como que ela é, porque não tem informações ali na porta. Mas parece que já está chegando para o Chichinitza ver as ruínas de um outro ano. E esse complexo de ruínas aqui, gente, é gigantesco. Eu não sei se no vídeo dá para ter noção, mas realmente é muita coisa para você caminhar. Por isso que eu não sei se você vai fazer um tour, aqueles atalhos da guarda-pinta, se você vai conseguir visitar tudo o que tem por aqui. Então realmente eu recomendo a forma que a gente fez. E foi por conta própria que a gente tem tempo para explorar tudo aqui com a dedicação de tempo que merece. Gente, a trilha não deu nem 5 minutos. A gente chegou a andar muito mais tranquilo aqui das ruínas. Mas lá vai ver que o Rio de Janeiro estava. Ele vai ser conectado com aqui no futuro, provavelmente. Então não sei se vai estar tão vazio assim no futuro. Mas agora é muito bom fazer essa trilha. Vamos jogar bem mais escondidinho, mas não tem vistas lindas também. Nessa parte daqui tem o castillo, que é o castelo, a parte mais importante de toda essa construção, que é o que é também o Titininsa. Mas esse aqui é o de Tulum. E aqui dá para ver que está perto do mar, que se chama Sargasso. Isso aqui é uma coisa que quando acontece, ela tem aos montes aqui no México e os mares não ficam azuis como eles costumam ser. Então uma das coisas que você tem que saber antes de viajar para o México é ver se não está tendo infestação, se não é temporada de Sargasso. Porque se tiver a sua experiência nas praias, não vai ser a mesma. Além de cheirar bem mal. Ó, gente, aqui é tão calor. Então é uma aberta que a galera vem, ó, de guarda-chuva. Então certíssimos eles. Porque realmente o sol aqui é cruel. E aqui a experiência é até na saída, gente. Olha isso. Parece Machu Picchu, a vozada nunca seguida. E aqui a saída. Fim. Então, para você ter a melhor experiência possível aqui nas ruínas. Aquela regra de sempre. Chega o mais cedo que você conseguir, porque você vai pegar um sol mais ameno e vai ter menos tumulto de pessoas. Os grupos não vão ter chego ainda. E também dá para vir por conta própria. Você não precisa de agência de turismo para aproveitar bem aqui o seu passeio. Além de você fazer as coisas no seu tempo, com calma, eu gostei muito. Esse tipo de turismo, gente, que explora os animais, ele só existe porque tem turistas que pagam. Então se as pessoas continuarem pagando, continuarem fazendo essas fotos, esse tipo de turismo vai continuar a acontecer. Então assim, se você me segue, é inscrito por aqui, não faça esse tipo de turismo nunca. Não faça isso com os animais. Agora estamos chegando no cenote dos Orros, que é um dos mais visitados aqui da região. E a entrada, já incluso o colete, que é obrigatório, custou 400 pesos. Estamos aqui no cenote dos Orros. Esse aqui é o segundo olho e ele é bem maior que o primeiro e ainda tem um pouquinho de sol, apesar de ser o final do dia. Então também está bem mais vazio, porque aqui costumam estar cheio de gente. Então está bem bom. E a temperatura da água é gelada, mas não é tão gelada quanto eram os cenotes lá perto de Chichiniza. É uma versão estendida da Gruta Azul da Chapada Diamantina. É muito parecida. Só que essa aqui é a maior. Parece meio pouquinho com a gruta que tem na pratinha. Se vocês viram o meu vídeo da Chapada Diamantina, vocês vão saber do que eu estou falando. Bem parecida. Gente, fechamos o cenote. Acabou de dar 5 horas, que é o horário que ele fecha. E agora, ó, todo vazio. Fomos os últimos a sair para aproveitar cada cilindro. Explicando agora para vocês do cenote, que a gente chegou correndo, não no tempo de explicar, na vinda. O cenote dos Orros é um dos mais visitados aqui da região de Tulum. E ele tem esse nome, Dois Olhos, porque na verdade aqui tem dois cenotes e eles têm o formato que lembra um olho. E aí eles não ficam exatamente no mesmo local. Tem uma... Pelo lado esquerdo você chega a dar o primeiro e pelo lado direito até o segundo. O primeiro, a gente foi primeiro. E lá já não tinha mais luz lá quando a gente chegou, porque a gente já chegou ali por volta das 4 horas. E ele é menorzinho, mas também é bonito. Já o segundo, ele fica com uma trilha um pouquinho maior, mas também não é muito grande. E ele é bem maior. E ainda tinha luz do sol quando a gente chegou. Então a gente acabou gostando mais e aproveitando mais o segundo. Mas vale a pena você ir nos dois. E o ingresso que você compra lá na frente, de 400 pesos, já inclui esses dois cenotes. Tem outro ingresso também, que ele custa 700, que você inclui mais outros dois cenotes aqui na região. Mas eles são menores, então a gente não viu necessidade de visitar todos eles. Mas também tem esse pacote que você pode comprar se você chegar mais cedo. E aí, uma vez que você está aqui, não tem tempo limite para você ficar em ambos os cenotes. Você pode ir em um e no outro, voltar no que você gosta mais. A única limitação de tempo mesmo é no horário que ele fecha, que é às 5 horas. E outra informação importante. Nesse falou que a gente paga, já está incluso o colete, que é de uso obrigatório em ambos os cenotes. E o estacionamento também está incluso. Agora, se você quiser trazer uma câmera profissional para usar aqui, você não pode, a não ser que você pague uma taxa, que eu vou confirmar, mas eu acho que é de 30 dólares. Então, a gente não pagou essa taxa, usou só o celular mesmo e deu certo. E, gente, no segundo olho, na verdade, tem mais um cenote coladinho, que eu acho que deve fazer parte do segundo, porque é uma continuação que é bem mais rasinho e bem bonito também. Vale a pena vir aqui também. E aí, gente, para vocês terem a localização do espaço. Esse aqui foi o primeiro lugar que a gente entrou, que é o principal maior. Aqui você pega os coletes para você usar. E ali tem aquele último que eu falei, que é mais escondidinho, mas também faz parte do segundo. Então, já está incluso no seu ingresso. Aqui no mapa dá para a gente estender um pouco mais de onde a gente estava. Tem esse que é o... Ixi, agora eu não sei qual é o primeiro e qual é o segundo. Mas esse aqui é de um lado e esse aqui é do outro. E apesar de a gente ter chegado já quase no horário que o cenote estava fechando, a gente chegou às quatro, a gente deu para aproveitar e eu gostei de vir nesse horário porque estava muito mais vazio. Eu já vi fotos desses lugares abarrotados de gente. Então, assim, a experiência nunca é a mesma, né? Então, eu gostei de vir nesse horário no final do dia. Só tem que cuidar, né, para não chegar muito depois, para você não ter muito pouco tempo. Mas chegar essas quatro horas para a gente, deu certo. Agora a gente vai no nosso último ponto aqui de Tulum, que é um dos lugares mais instagramáveis, daqui mais famosos. Vou levar vocês lá agora. Gente, uma das maiores furadas aqui de Cancun. Essa estátua aqui, ela ficou muito famosa, principalmente por conta do Instagram, né? Porque ela é bem instagramável. Só qual que é a realidade aqui? Agora você paga para tirar foto nela, custa 4 dólares se você for até 5 da tarde e a partir das 5, custa 5 dólares. E ela fica numa região que, assim, não tem lugar de você estacionar direito. O estacionamento, eles cobram cerca de 300 pesos para você poder estacionar. E é isso. Enfim, aí vocês decidem se vocês acham que vale a pena ou não vir aqui. Eu achei meio furada. E agora, gente, está sem fila, mas dizem que aqui tem muita fila, geralmente, para você tirar foto. Tanto que eles estipulam aqui, ó, um minuto por pessoa para poder tirar a foto. Gente, Tulum também não é nada como eu imaginava. Eu sabia que aqui era mais rústico do que Cancun, mas não dessa forma. Não tem nem lugar para a gente andar na rua. E aqui na zona hoteleira que é onde a gente está, que é onde tem aquela estátua que a gente estava tirando foto agora, não dá praticamente para você ver a praia. São só beach clubs. Ou seja, ou você paga, né, entrando no beach club, ou nem a praia você consegue ver, porque você vê isso aqui, ó. E aí, gente, foi agora na praia que eu acho que deve ser a única praia pública aqui dessa região, uma das únicas. Gente, nada... Para mim não valeu a pena vir nessa região aqui. Eu gostei muito de ir nos cenotes e nas ruínas, mas a zona hoteleira, a não ser que você vá para o beach club, não acho que vale a pena. A estátua também não acho que vale a pena. Além de ficar mais distante, fica no sul já de Tulum. Então fica bem mais distante, considerando a vinda de Cancún ou de Playa del Carmen. Aqui em Tulum é assim, ó. Não tem lugar para andar, anda no meio de tudo, é bicicleta. E a praia que é bom, não dá para ver praticamente. É tudo fechado com beach club. Custo-benefício, não achei que vale a pena vir para essa região de Tulum, a não ser que você vai ficar no beach club. A estátua, então, não acho que vale a pena. É só uma foto que, enfim, não acho que vale o transtorno, não. No geral, eu adorei visitar Tulum. Não era exatamente como eu imaginava, realmente, a diferença é completamente diferente se você fica em um daqueles beach clubs super luxuosos ou se faz de uma forma mais econômica, que foi como a gente fez. Mas as ruínas de Tulum e os cenotes valem realmente muito a pena. Então eu super recomendo você incluir Tulum durante o seu roteiro pelo México. Agora me conta, você esperava que Tulum fosse assim? Não esquece de conferir o meu vídeo completo do roteiro de Cancun. Vou deixar aqui linkado para você assistir agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar as minhas próximas aventuras pelo mundo. Então, muito obrigada por ter achado até aqui e até a próxima!